e aqui do super acadêmico e do tapa olho azul ao mesmo tempo antes de começar eu queria que vocês se inscrevessem nos dois canais certo de um like no vídeo se inscrevam no canal compartilhe o vídeo clique no sino para ter as notificações de uma olhada aí também nas redes sociais da gente nos livros e continue acompanhando o canal a gente precisa de crescer aí para poder pegar e produzir mais profissionalmente para vocês então é esse vídeo é sobre a disney como vocês estão vendo aí né e aí eu vou falar um pouquinho sobre como a disney se tornou esse grande conglomerado de produzir conteúdos que eu gosto que a gente gosta e também dos perigos né das críticas relacionadas com essa concentração de poder de criação de conteúdos na mão de uma empresa só então a disney nela foi criada nos anos 30 né lá pelo walt disney era o parque no começo na disneyland e depois começou a produzir conteúdos de animação conteúdo para criança para ficar a conexão entre o conteúdo e os parques e aí foi expandindo ao longo do tempo fazendo além de animações filmes também de de gente né filme de live action e esses conteúdos estão sempre ligados aos parques os produtos nessas as concessões de produtos né de consumo e aí já nos anos 2000 já agora no século 21 a disney começou a adquirir é empresas de produção de conteúdos na relação com ficção e fantasia o que se muitas pessoas a viram com um certo receio porque ficaram com medo de uma interferência na criatividade dessas empresas certo lembrando que a disney é uma empresa uma sociedade anônima com acionistas é claro que tem o o conselho né que deve mandar nela os acionistas majoritários é que realmente fazem as escolhas mas eles têm que prestar contas aos acionistas né e quando a crença né na da na empresa cai o valor das ações cai e a capitalização diminui elas conseguem e eles conseguem investir menos nos na produção desses conteúdos que nós gostamos tantos então o primeiro que falar sobre a compra da disney na compra da lucas filmes pela disney né e a lucas foi comprada né pela disney então é eu não me lembro exatamente quando foi 2013 2013 eu acho 2013 e aí eles começaram a produzir vários conteúdos né relacionados com a lucas filmes especialmente relacionados com o star wars agora e como eles precisam prestar contas para os acionistas e aí teve é eles vim um crescendo né 2015 e teve o episódio 7 2016 teve o episódio 8 que foi meio problemático ele foi meio divisivo né que muitas pessoas gostaram e muitas pessoas não gostaram e aí em 2018 eles tiveram um fracasso com o filme Han Solo e aí acabou alterando um pouco a maneira como eles investiram apostando mais depois no disney plus os produtos e depois é claro eles terminaram a trilogia com o episódio 9 que também não foi muito bem apesar de não ter sido um fracasso total mas não foi muito bem é é então é e eles acabaram redirecionando os produtos né de conteúdo do Star Wars para o Disney Plus é muito por conta desse fracasso do filme Han Solo assim o que é interessante assim as escolhas foram feitas provavelmente por causa da interferência da gestão da Disney porque a Disney como a empresa que tem que prestar contas acionistas ela tem que dizer ela tem que gerar receita né gerar lucro e muitas vezes essa falta de um lucro maior ou menor acaba redirecionando as coisas como qualquer companhia né o interessante é que aparentemente pelo menos a a gestão criativa da da empresa da lucro assim não foi alterada apesar de que eles são requeridos a criar mais produtos já que não precisam dar conta de mais exigências mas os produtos aparentemente são criados por pessoas que são ligadas que são criativas que são que amam né esses conteúdos então por isso haveria uma espécie de liberdade criativa o mesmo pode ser dito a Pixar Pixar Studios que no início a Pixar foi uma divisão da da indústria Light Magic que era uma uma divisão da Lucas Filmes para produção dos efeitos especiais e eles desenvolveram o computador Pixar para fazer manipulação de imagens digitais então a tecnologia criada criada por eles possibilitou o desenvolvimento da tecnologia digital nos efeitos especiais dos filmes mas os criadores do computador Pixar queriam também produzir seus próprios filmes de animação daí o Jorge Lucas vendeu a Pixar para o Steve Jobs da Apple né que na época não tava na Apple mas o fundador da da Apple e aí com essa digamos assim autonomia eles começaram a produzir os filmes de animação e crescer em cima disso e passaram a ser lançados pela Disney a Disney lançava os produtos mas não era dona ainda até o momento que a Disney comprou de Pixar e passou a meio que direcionar né dar o investimento para que a Pixar pudesse continuar criando novamente aparentemente com a liberdade criativa necessária o que é interessante desses produtos de mídia de entretenimento é que se há o vínculo criativo e esse vínculo criativo se conecta com as expectativas do público então acabam sendo produtos valorizados produtos valorizados não só para filmes e e séries de televisão e o que seja mas também para as concessões que é o que dá a maior receita para Disney é a concessão de personagens de marcas para fazer um monte de produtos e aí vem a compra da Marvel pela pela Disney a Marvel originalmente era uma uma companhia de fazer quadrinhos né fundada lá nos anos 40 ou 50 sendo que nos anos 60 que ela dá o boom com essa coisa de super-heróis com o a criatividade do Stanley né do Jack Kirby e de outros criadores da época e aí isso aí é vai se transformando em um conteúdo de mídia é apropriado para o cinema para televisão tal vai se desenvolvendo ao longo do tempo com várias várias mídias né tanto desenhos séries filmes até que em 2008 não sei ainda se eu não sei se já estava a Marvel sendo propriedade da Disney ou não começa o universo cinemático Marvel né o MCU e aí e aí a é o que existe até hoje essa produção de um estúdio centrado em criar um universo interligado de conteúdos muito parecido e aí é o que eles se apropriam bem de como os quadrinhos funcionam então a ideia de conectar uma linha de história com outra linha de história um personagem que participa aí vai amontoando isso aí é muito parecido apesar de de não ter o nível de complexidade que tem nos quadrinhos e aí esse esse tipo de conteúdo criado meio que prende os fãs né nesses conteúdos e faz com que ele participe dele porque muito muito propiciado pela própria natureza da internet faz com que haja todas as discussões entre fãs e aí a o próprio os criadores se apropriam dessas discussões para fazer para criar coisas que atendam as demandas dos fãs e surpreendam os fãs ao mesmo tempo então tudo isso aí aparentemente é deixado correr pela Disney como controladora já que isso dá retorno então o retorno financeiro os lucros gerados fazem com que o valor da dinheiro da Disney na bolsa né as ações sempre aumenta e os os acionistas ficam satisfeitos e continuam investindo que essa natureza do negócio como é como a produtora de conteúdos para o mundo todo então por um lado é bom que haja essa produção de conteúdos bem-sucedido conectado com a expectativa dos fãs porque eles continuam investindo então continua existindo os conteúdos mas por outro é ruim porque concentra muito a produção de conteúdos em uma companhia só né então isso é só parte um pouco da crítica a Disney concentrou todos os seus conteúdos no Disney Plus então dá bem para visualizar o nível de abrangência que a Disney tem né tem as coisas assinadas pela própria Disney as coisas da Pixar os produtos da Marvel os produtos da Lucas Filmes da Star Wars os produtos da National Geographic que fazem documentários e produtos Stark na verdade é a Fox a Fox tem a ESPN também de esportes que também é ligada à Disney mas que não tá aqui no Disney Plus então a Fox foi comprado pela Disney somente a parte de entretenimento da Fox foi comprado pela Disney eu não me lembro exatamente o ano mas tem pouco tempo tem uns 5 anos e aí essa parte de entretenimento é incluiu os direitos de uso dos personagens dos mutantes né os X-Men e Quartete Fantástico que aqui pertencia a Fox o Quartete Fantástico desde os anos 70 80 não sei e os X-Men desde os anos 90 tanto que a Fox é que produziu o desenho animado que é famoso né aquele 5 temporadas do desenho que agora tá no Disney Plus e os filmes também vem se diz que nós falamos aqui no canal com aquela linha do tempo dos filmes da Fox e agora a Fox sendo absorvida parte entretenimento da Fox sendo absorvida pela Disney os personagens podem usar um detalhe a se chamar a atenção aqui a Marvel né ou a Disney conseguiu fazer um acordo com a Sony para usar o personagem Homem-Aranha mas o personagem continua pertencendo a Sony para uso em mídia né em mídias audiovisuais a Marvel ainda é dona do Homem-Aranha para fazer quadrinhos mas para poder fazer filmes participação em série o que seja aí ela precisa da autorização do acordo com a Sony que é o que eles têm mantido eles meio que partilham o uso do personagem o que é bom para os fãs que conseguem pegar e absorver esses conteúdos sem se ligar muito nessas questões corporativas o grande risco dessa concentração e em poucas corporações eu vou mostrar primeiro com relação à indústria de alimentos principalmente né com o fato de você ter poucas companhias né uma duas três quatro cinco seis sete oito nove nove companhias aqui em outro outro figura ilustrando três seis nove doze poucas companhias donas de todas da grande maioria das marcas que nós consumimos no dia a dia então você tem aqui por exemplo a a PepsiCo que é dona de um monte de marcas como cadê eu perdi aqui aqui a veia quaker é uma chips Todd então monte de marcas que a gente acha que disputa umas com as outras o mercado mas a verdade são parte de um mesmo conglomerado então esse tipo de concentração né e oligopólio é uma crítica que a gente pode fazer a ao próprio sistema capitalista a maneira como ele se desenvolve que o Karl Marx já chamava atenção né que é uma tendência ao monopólio no próprio capitalismo de concentração isso aqui relacionado com empresas de comida né de alimentos de produtos de consumo mas em carros a mesma coisa você tem poucos empresas de carros donas da maioria das marcas então você não tem marcas independentes de carros ou se tem novamente só absorvidos aqui no Brasil mesmo tem um caso da troller uma marca independente de gips e pra off-road tal e que foi comprada acho que pela Ford não me lembro mas foi comprada então esse absorção de pequenos por grandes é da natureza bem do sistema capitalista e em relação à mídia tem aqui a concentração em seis empresas são seis empresas donas de todos os quase todos os conteúdos produzidos no mundo tanto em entretenimento quanto informação então grande risco aí de você ter uma concentração das mentalidades das pessoas em poucas empresas que produzem conteúdos então só queria chamar atenção desse risco que sempre é uma possibilidade então o ideal seria que houvesse mais produtores de conteúdo uma coisa que a Disney faz bem é justamente pegar a produção de conteúdos mais independentes e absorver os criadores então eles já absorveu a Disney já absorveu os aparentemente os conteúdos né as produtoras de conteúdos criativos né de fantasia e ficção mas aos poucos eles vão também chamando para fazer trabalhos os criadores de conteúdos independentes para que eles possam usar essa criatividade de maneira livre né de maneira positiva livre no sentido de que ganham liberdade criativa é claro e obtendo retorno financeiro prestando contas com os acionistas e dando retorno mas vai ser vai haver sempre esse risco de muita concentração então imagine um dia se se a Disney compra também a descer pega aí absorve os personagens a descer aí começa então isso aí é só uma possibilidade de intersecção entre essas empresas de produção de conteúdo assim como qualquer corporação dentro do capitalismo essa minha crítica em cima disso aí mas apesar de que dá para ver que eu aprecio muito os conteúdos produzidos então esse é o vídeo de hoje espero que tenham gostado não se esqueça de se inscrever no canal no canal dos canais dá like no vídeo e partilhar né comentar também dá uma olhada aí na descrição para ver os links que tem aí disponíveis e até o próximo e aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.